Olá, meu nome é Guilherme Schmidt e retornando aos vídeos sobre vários temas de cirurgia plástica, hoje eu vou falar de um tema, o queridinho do momento, que é a lipoaspiração HD, ou lipo 4D, ou lipoaspiração de alta definição. E o que é uma lipo HD? Lipo HD é um conceito desenvolvido pelo professor Royos, que é um cirurgião colombiano extremamente habilidoso, que ele desenvolveu técnicas onde nós conseguimos fazer marcações musculares, principalmente abdominal, braço, coxa, dorso e glúteo. Então nós conseguimos definir melhor essas regiões. Tá, mas doutor, como assim eu não vou precisar malhar e aí eu vou lá e vou sair toda musculosa? Não funciona bem assim. Lipoaspiração HD não é para todo paciente. Para a gente ter um bom resultado, os casos têm que ser selecionados. Assim vamos obter resultados muito mais interessantes. E o que é que se faz nessa técnica, doutor? Basicamente o conceito de uma lipo habitual, nós vamos ter duas camadas de gordura, areolar e lamelar. E nós só tendemos a lipoaspirar a camada profunda, mantendo a camada superficial de gordura. Com isso a gente tem um resultado mais natural, sem aquelas imperfeições. E porque assim, é bonito ter gordura. O conceito de não ter nada de gordura, ele não é real. Então é importante para um bom contorno você ter sim a camada superficial de gordura. Mas na lipo HD, nós fazemos uma lipoaspiração controlada dessa camada superficial de gordura. Com isso nós vamos simular e aumentar o grau de aparência dos contornos musculares. E quais seriam esses contornos em cada região? Então, na parede abdominal anterior, na mulher principalmente, nós vamos fazer a demarcação das linhas semilunares, que são aquelas linhas na borda. A demarcação da crista ilíaca, é o que se fala lá, o abdômen negativo, normalmente a gente vê aquela curvinha. E uma marcação da linha média. Eventualmente, se for desejo do paciente feminino, podemos também associar de fazer os gominhos, os six-packs. Já no homem, normalmente a gente associa essas marcações com algumas alterações entre o público feminino e masculino, já que a anatomia é diferente entre o homem e a mulher. E normalmente nós associamos também, quando é desejo do paciente, a realização dos six-packs, associado à definição também da região alta, que é do peitoral, do músculo peitoral. Então, o paciente fica, além de com a barriga mais definida, ele também vai ter uma definição melhor da musculatura peitoral, que ainda podemos associado a enxertar gordura, tanto no músculo peitoral, quanto no músculo reto-abdominal, para estimular ainda mais um grau de aparência muscular. Doutor, e os outros lugares, quais que a gente pode fazer? Então, no braço. Nós podemos fazer a definição do músculo deltóide, que é esse maior aqui, e da transição, principalmente, do bíceps para o tríceps. Já na coxa, a gente vai fazer uma definição do quadríceps, e ainda, normalmente, uma definição melhor da transição da coxa para o joelho. Doutor, e nas costas, o que que se costuma fazer? Normalmente, a gente vai fazer uma lipoaspiração mais superior, mas da camada mais superficial, principalmente na região supraglútea, para isso demarcar mais alto o início do glúteo, então, dando um contorno, uma silhueta mais interessante para o paciente, e, principalmente, fazer uma marcação da musculatura paravertebral. Então, normalmente, é isso que nós costumamos fazer na lipoaspiração HD. Claro que o paciente não precisa fazer todos os locais, o paciente não precisa fazer o six-packs quando não tem interesse, o paciente pode fazer, sim, uma lipo-HD de baixa definição, de média definição e até de alta definição. Isso vai variar de acordo com o desejo e o tipo de corpo de cada paciente. Por isso que é importante buscar um cirurgião que esteja acostumado a realizar esse procedimento. O ideal, sim, que ele utilize o vaser para fazer a lipo-HD, principalmente em casos onde existe uma flacidez um pouco maior da pele. Eu fiz um vídeo explicativo do vaser em si para explicar como é que ele funciona e ele torna-se muito interessante de ser associado a lipo-HD. Eles são coisas diferentes, mas o vaser complementa muito a lipo-HD. Então, ficou alguma dúvida sobre a lipo-HD, que é um assunto extremamente atual, que tem surgido muitas dúvidas? Manda para a gente, através do nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook, que eu vou ter um prazer imenso em responder para vocês. Muito obrigado!